o Yoshi aqui no bem bom no quentinho olha lá o gostosinho que ficou aí na coberta certo o Yoshi certo certo pronto deitou isso aí deitou agora fica aqui tá querendo tirar a coberta olha que gostoso caracinho né Yoshi vida boa tirou a coberta não quer sair de coberta né Yoshi